Música Toda vez que chove forte, as ruas do Jardim Buriti Sereno, quarta etapa, ficam assim, tomadas pela lama. A enxurrada invade casas, os moradores ficam desesperados. Ó, tá entrando aqui dentro de casa, ó. Vindo toda aí de baixo, ó. Lá de cima, na rua. O Buriti Sereno todinho. Com as ruas tomadas pela lama, cenas como essas são comuns. O caminhão carregado com galões de água mineral ficou atolado. A imagem desse caminhão atolado foi registrada aqui, bem na porta da casa da Gleice. E não é novidade, não. Isso acontece com muita frequência toda vez que chove. Sim, com muita frequência. No calor é poeirão, na chuva é lama. Aí coincidiu de eles passarem a máquina e logo em seguida chover. Aí virou esse lamaçal aqui. O meu sogro fica comigo duas vezes na semana e ele é cadeirante. Você vê a dificuldade que a gente teve para levar ele no ponto de ônibus. Hoje ele precisou ir no médico e não está aqui. Mas assim, gostaria que eles olhassem por nós para tomar uma atitude, porque já são 14 anos morando aqui e nada de benefício. Você já tem 14 anos morando aqui, mas o bairro é bem mais antigo, né? É mais antigo. A dona Aline tem 30 anos aqui no Buriti Sereno e nada de recurso para a gente. Então quando está chovendo, vira o lamaçal. Quando a prefeitura vem, só joga uma terra? Nem terra não jogou, só passou a máquina e cavou esses buracos e virou essa bagaceira. E foi justamente aqui nesse trecho que o caminhão atolou? O caminhão atolou, ficou a manhã todinha eles lutando aí e a prefeitura nem para olhar isso. Como é que é morar numa rua onde ou é poeira ou é lama? É difícil, Loura. Igual eu falo, por causa do meu sogro, ele já é acamado. Aí tem questão da poeira, respiração. Quando é nesse calorão, ninguém dá conta. Aí na chuva ninguém pode sair de casa e ele é grande, é pesado, é muito complicado. Então isso aqui dá muito trabalho para vocês, chegar ou sair de casa? Muito trabalho. No dia mesmo, ninguém conseguiu entrar em casa, os carros deslizando, tudo, ninguém conseguiu. E assim, o que vocês querem mesmo é o asfalto, né? Queremos o asfalto, porque 14 anos que eu moro aqui e nada, aí que dia que vai trazer? Aí chega a política, todo mundo vem. Aí entra no grupo, nossa e tal, vai fazer, vou procurar, vou recorrer. Aí passa, todo mundo esquece da gente. Essas fotos mostram como fica a rua Sá Ferreira em dias de chuva. O barro dificulta até a chegada e saída dos moradores. Saindo aqui da Presidente Vargas, que é linha de ônibus, nós vamos entrar aqui. A partir desse momento aqui já é rua Sá Ferreira. Aqui já não tem asfalto. E é justamente nesse trecho aqui que a gente vai descer, onde os moradores reclamam. Hoje não está chovendo, então está um pouco seco aqui. Mas dá para a gente ver os vestígios aqui da lama. Isso na porta das casas. Olha aí, tem sinal aqui de lama, sinal de que carro passou muito por aqui. Então é justamente aqui nessa região em que os moradores convivem com o lama-sal, aqui na rua Sá Ferreira, no Buriti Sereno. Miriam, eu vejo que lama dá rua até o interior da sua garagem? Sempre, 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 sempre. Choveu é a lama, não choveu é o pó. Quanto tempo você mora aqui? Vai fazer 12 anos que meu marido vamo para casa. 12 anos? 12 anos, todo mês, todo ano eu vou atrás. Fui em julho agora atrás da prefeitura. Me deram uma resposta que está aqui no meu celular como print, que a segunda pavimentação de loteamento do Buriti Sereno seria agora em outubro. No início de outubro, me deram todas as informações, porque o PTU veio muito caro, mas asfalto aqui não chega e é a lama purinha. Ou seja, para entrar ou sair de casa, tem que levar um monte de lama? Um monte de lama. Sábado, com aquela primeira chuva que tem aqui no Buriti Sereno, a água veio parar aqui dentro da minha garagem. Porque quando enche de água, enche de lama, vai tudo parar na garagem? Tudo parar na garagem. A primeira chuva que deu, isso foi a primeira, imagina o restante. Agora, e aqui já tem histórico de vários carros atolados aqui, né? Isso, meu marido já atolou aqui, o carro da minha sogra já atolou aqui, caminhão que passa da água, caminhão que passa de entulho, tudo atola aqui, porque não fica. E aí, limpar a garagem não adianta, né? Não adianta nada, porque é só para poder sujar mesmo. De tarde chove, à noite o carro entra e suja tudo de novo. Ou seja, é só poeira e lama, né? É só poeira e lama. Meu marido tem renite, não aguenta ficar quieto de poeira. E aí, não é falta de cobrar das autoridades? Não, aqui a gente já cobrou de vereador, já pediu, já falaram que vinha. E aí, chegando agora o tempo de muita chuva, ou seja, aumenta a preocupação de vocês? Aumenta a preocupação, porque a água sempre vem. Como a água, a rua não está certa, inclinada de jeito certinho, a água sempre entra aqui ou na casa do meu vizinho. O que vocês querem é asfalto? Asfalto, porque não tem como ficar desse jeito, não. A Eni também é uma das moradoras aqui do Buriti Sereno, ou seja, a quarta etapa foi abandonada, né? Hoje, está tudo sem asfalto. Eles falam que só faltam três ruas, mas tem um punhado. A minha mesmo não está asfaltada. Ou seja, e como é que é viver no local onde é lama ou poeira? É difícil, porque na chuva chove, aí você tem que levar menino debaixo de chuva, as ruas é alagadas, é complicado. Aqui a solução é asfaltar as ruas, né? Porque na época da chuva é lama e buraco, e na época da seca é a poeira. E como você mora lá naquela rua, lá no final da rua, toda a água que desce para lá acumula na porta da casa de vocês? Acumula, faz buraco, uma buraqueira danada na época da chuva. E aí entrar e sair de casa é um problemão? É difícil, é complicado. Se estiver chovendo ou de sol, vocês enfrentam problemas? Enfrentam. Dependendo do carro, alguma coisa que nem desce. Então, assim, essa rua aqui chega a ficar até intransitável se estiver chovendo? É, todas elas. E nos dias de chuva, toda a lama, toda a água que vem aqui da Sá Ferreira, vem parar aqui nessa região. A dona Lina, ela que mora bem aqui em frente há 40 anos, estava dizendo pra gente que tudo isso aqui fica tomado aqui pela lama, né? Isso, toma pela lama, aí eles veem esses dias, pôs terra aí. Mas a hora que a chuva vir, vai virar aquele buracão de novo. Não tem como nem de entrar carro aqui. Nesses 40 anos, ou seja, toda vez que chove, o problema se repete aqui. O problema, porque ali eles fizeram um negócio lá que a água não desce naquela rua de lá. E vem tudo nessa aqui. Aí não tem como nós entrar em casa. Aqui fica alagado? Alagado, alagado. Agora, aqui é uma distribuidora que está até fechada? Fechada e eu moro nesse portalzinho aí, ó. Então, a tampa tudo, não tem jeito ninguém entrar. Quando está chovendo, entrar e sair de casa aqui é muito complicado? Muito complicado. Nessa distribuidora pode funcionar. E assim, só a linha do ônibus aqui que é asfaltada? Só a linha do ônibus e lá pra cima, em algumas ruas. E ali tem empresa ali pra baixo que passa os caminhões pesados aqui. Tem os caminhões de água. Então tem muitas empresas, ou seja, o movimento é grande aqui. É grande, é grande. E quando está na época da poeira mesmo, você não vê nada aqui, ó. Então aqui, ou na época da chuva ou da seca, vocês sofrem do mesmo jeito? Sofrem do mesmo jeito. Sofrem do mesmo jeito. Você vê, ó, eu vou fazer 41 agora dia 6 de dezembro. Não tem nada, nada aqui, ó. Agora, conta pra gente, o imposto chega direitinho? Direitinho e eu não atraso. É certinho o meu imposto e caro. E não tem asfalto? Não tem asfalto. E eles prometem todo ano na eleição. Não tem asfalto. Como é que é o nome da sua rua? São Francisco Xavier. Agora, vamos caminhando aqui. Você estava me dizendo que quando chove é até difícil de entrar na sua rua. É difícil de entrar na minha rua. Na época da poeira, a gente morre sufocado. Tem 14 anos que eu comprei a Casa da Caixa. Mas é um sofrimento só. E quando vem a chuva, carro nenhum passa aí, ó. Então, agora é a poeira. E olha aqui, o André vai mostrar pra gente. Olha aí, de fora a fora aqui, já começa a abrir aqui os buracos. É, sim. Já começa a abrir o buraco e as máquinas vêm, tiram a terra, viram aquela bagunça aí. Esse poste aí está quase sumindo direto. Olha aí, vamos chegar aqui nesse poste da rede elétrica. O poste já está aí, né, correndo o risco de cair, né? Sim, porque eles vêm cavando e colocam a terra todo ano. Eles colocam duas caçambas de terra aqui nesse buraco. Só que resolve aí, carrega tudo aí. Aí tem essa empresa, tem outras lá embaixo. E é um abadunça aqui nessa rua. Olha aí, ó. O poste aqui da rede elétrica já está quase caindo. Olha aqui, André, a tubulação da rede de água já está exposta também. É só os canos secos. Ah, vocês não têm água tratada aqui? Não, não temos. Então, isso aqui que a gente está mostrando é o cano seco. Cano seco, cano seco. Nós não temos água, nós passamos maior dificuldade aqui na época da seca. Olha que problema, né? Então, além de não ter asfalto, além das ruas estarem assim, tem a rede seca, ou seja, tem aqui, ó, a tubulação. Está aqui, ó, enterrado. O cano está enterrado aqui nas ruas. Só que não tem água, segundo os moradores. Como é que vocês fazem? Com cisterna. E quando seca a cisterna? Com a cisterna, nós temos que estar pegando na mina ali, caçando lugar para pegar água. Meu Deus, então a situação é ainda pior. É ainda pior. O que é isso aqui, amiga? Isso aqui é a alternativa que a gente tem que procurar para tentar, pelo menos, chegar no ponto de ônibus com... Isso aqui é para não sujar o pé? Para não sujar o pé. Agora eu não estou levando ele para a escola, não, mas e quando eu vou levar para a escola? Você dá banho, coloca o uniforme limpinho, coloca um tênis limpinho, imagina a situação que chega no ponto de ônibus. Como é que é o nome dele? João Lucas. Essa é a rua que você tem que passar? Isso. Quando chove, isso aqui vira um rio. Um rio que é até perigoso. Lá na frente também tem mais um cano exposto lá, André? Lá na frente tem mais um cano da rede de água, mas não tem água, né? Não tem água. Nós não temos água tratada, não temos rede de esgoto, de saneamento, o asfalto e o IPTU. O IPTU chega. 500 reais por ano, casa de meio lote, porque aqui não são todas as casas que são lote inteiro, não. Casa de meio lote e o IPTU aqui é 500 reais. É muito mato, é perigoso vir para o ponto, você viu que o ponto é longe, então é muito difícil. E a lama, poeira, a gente tem crianças, as crianças não podem brincar na rua porque aqui os carros passam de alta velocidade, não respeita, então fica todo mundo trancado dentro de casa, porque não pode sair para a rua. A gente pede ajuda para as autoridades, está nos ajudando aqui passando o asfalto para nos alegrar mais, né? Porque a gente paga um IPTU super caro e não ajuda em nada. Aí está vendo o movimento de carro aí, é direto assim, ó, Lourdes, final de semana. Muitos veículos passando o tempo inteiro aqui. Muitos veículos aqui, o tempo inteiro. Porque tem muitas empresas aqui na região. De água, de entulho ali para baixo, tem muita empresa aqui para baixo, aqui essa empresa aqui de bloco, tem outra lá embaixo, várias empresas aqui. Bom, então é isso que os moradores aqui da quarta etapa do Jardim Buriti Serena e Aparecida estão cobrando. Eles querem a pavimentação das ruas, né, já que tem a rede seca, já tem a tubulação aqui, eles querem o quê? A pavimentação das ruas e principalmente também a chegada da água. Porque nessa época aqui, mesmo chovendo e alguns dias aí, os moradores têm problemas aqui com cisterna que estão secando. Então é isso que eles cobram do poder público aqui de Aparecida, de Goiânia. Tchau. Tchau.